Onde tem pênalti tem liga, que liga a bola com o pé, com a rede, com a cesta de três pontos, liga os pontos. Onde tem pênalti tem liga, que liga a garra com o goleiro, que agarra a pelota e liga a arquibancada inteira. Onde tem pênalti tem liga, que liga a gente com o esporte, liga o mundo. Onde tem pênalti tem liga, que liga o mundo. Onde tem pênalti tem liga, que liga o mundo. Onde tem pênalti tem liga, que liga o mundo. Onde tem pênalti tem liga, que liga o mundo. Onde tem pênalti tem liga, que liga o mundo. Onde tem pênalti tem liga, que liga o mundo. Onde tem pênalti tem liga, que liga o mundo.